Olá pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos ao primeiro módulo do nosso curso. Eu sou o Guto e hoje vou falar com vocês sobre o histórico funcionamento da internet. Vamos lá? Antes de falar sobre o assunto em si, queria trazer esse trecho da música Parabólica Mará de Gilberto Gil, que ele diz Antes o mundo era pequeno porque a Terra era grande. Hoje o mundo é grande porque a Terra é pequena, do tamanho de uma antena. E queria que vocês se questionassem como o nosso mundo se expande pelo fato de ter na palma da mão um celular que te conecta com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Agora voltando para a nossa aula. Vocês sabem como surgiu o computador? No final da aula vou indicar um filme que fala sobre o surgimento do computador, mas já vou dar um spoiler. Foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando algumas equipes do Reino Unido se juntaram com o objetivo de decifrar os códigos usados pelos militares alemães. Para tanto, foi construída uma máquina capaz de fazer essa tradução dos códigos e assim prever quais seriam os próximos passos do inimigo na guerra. E assim surge então o primeiro computador da história. Das equipes podemos destacar a de Alan Turing, considerado para a computação. Bom, a partir de 1946, com o fim da Guerra Mundial, começaram a surgir os primeiros computadores eletrônicos, que eram enormes e cheios de fio, e ocupavam até uma sala inteira. Depois que o computador eletrônico passou a ser cada vez mais estudado, ele foi evoluindo e já era possível que um computador enviasse mensagens para outros computadores, mas ainda não era em forma de rede como conhecemos hoje. Nesse momento, o computador era apenas informacional, ou seja, uma pessoa publicava para as demais pessoas se informarem. Contudo, a partir da década de 1960, um projeto norte-americano chamado ARPANET veio para tentar desenvolver o conceito de rede, no qual, ao invés de um computador central que enviava as informações, existia um conjunto de computadores que se comunicavam entre si. Os estudos foram se desenvolvendo e, em 1969, a primeira ligação desta rede foi feita, entre uma universidade da Califórnia e uma de Los Angeles. E, após um ano, já existia quatro computadores ligados nessa rede. Em 1973, já existia a incorporação de computadores entre Reino Unido, Noruega e Estados Unidos, e foi assim que surgiu a base para a internet que temos hoje. Ah, tenho uma curiosidade para contar para você. Sabe essa primeira ligação que eu acabei de falar? Ela foi uma mensagem de texto enviada com apenas dois caracteres, L e O, mas que na verdade era para ser login. E assim que foi enviado o L e O, a conexão caiu. Mas, nos meses seguintes, os engenheiros e programadores estudaram o problema e desenvolveram os protocolos para consertar ele. Bom, já existia, então, o conceito de rede que conhecemos hoje, mas é válido lembrar que, até 1990, essa rede era restrita e só o governo e as universidades poderiam acessá-la. Aqui no Brasil, a internet chegou em 1989, mas, como eu acabei de falar, só as universidades e os órgãos governamentais poderiam utilizar. Foi a partir da década de 90 que dois desenvolvimentos vieram a modificar isso. O primeiro foi a criação do World Wide Web, que nós conhecemos como WWW, que foi criado por Tim Berners-Lee. Ele concebeu que cada lugar na rede seria um espaço. Uma página da web seria, então, um espaço com hiperlink. E, a partir dessa proposta, alguns programadores começaram a desenvolver softwares que permitissem acessar essas páginas. E, em 1992, foi criado o primeiro software bem-sucedido, o Mosaic, que é um browser semelhante ao que usamos até hoje. Browsers são os navegadores, como Mozilla Firefox, Cormium, Google Cormium, Opera e Edge. Então, a partir do Mosaic, os usuários poderiam clicar com o mouse e ir para outra página. Surgiu, assim, a navegação na internet. Ainda em 1992, o Congresso dos Estados Unidos liberou o uso comercial da internet. E, a partir de então, a tecnologia iria ser difundida ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a rede começou a se desenvolver rapidamente. Em 1996, já haviam 7.500 domínios de internet. No ano 2000, mais de 170 mil. E, em 2014, chegou a ter 3 milhões e meio de domínios. Segundo o IBGE, em 2018, a internet já era utilizada por 79,1% dos domicílios brasileiros. Mas, e esses 20,9%? Quais eram os motivos pelos quais não utilizavam a internet? Como podem ver no gráfico, eram muitos os motivos. O que mostra que, muitas vezes, a internet acaba não sendo acessível e democrática, como dizem. E você, o que acha que as pessoas mais fazem na internet? Segundo o IBGE, a maioria das pessoas utiliza a internet para enviar mensagens e fazer videochamadas, como vocês podem observar no gráfico. Ah, já ia me esquecendo. Se lembram que, lá no início da aula, eu falei que queria indicar um filme? Pois bem, o nome do filme é O Jogo da Imitação. Ele retrata a criação do primeiro computador por avantor e no contexto da Segunda Guerra Mundial. É um filme incrível e traz várias reflexões. Garanto que vocês vão amar. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Não se esqueça de ver o vídeo das curiosidades logo em seguida e, ao final do módulo, responder o questionário. Ele é obrigatório, hein? Mas é bem curtinho, não se preocupe. Até a próxima e um abraço.